Ana, você está em jejum de 3 horas? Estou sim. Então vamos fazer o exame de bioimpedância? Vamos lá! Então, Ana, esse é o aparelho de bioimpedância. Ele mede a porcentagem de gordura corporal, massa muscular, além da gordura visceral e a taxa metabólica basal. Primeiro você vai colocar o calcanhar na bolinha e o resto do pé no eletrodo. Deixa eu dar um momentinho. Esse aqui é o adipômetro. Além da porcentagem de gordura, ele calcula o nível de qualidade de pele. Então vamos lá, Ana. Primeiro do abdômen. Pronto, Ana. Vamos para a consulta? Vamos aí. Então, Ana, me diga, por que você está aqui? Então, depois que eu me tornei mãe, a minha vida mudou de 8 para 80. Eu tive uma mudança muito brusca na alimentação. E eu cheguei num estágio hoje que eu estacionei. Eu não tenho tantas mudanças assim no meu corpo. E eu gostaria de mudar algumas coisas ainda no meu corpo e também me tornar um pouco mais saudável. Ótimo. Então vamos lá. Então ela dá um monte de dados aqui para a gente. Comece pelo seu peso. Aí ela mostra separado quanto você tem de massa muscular em quilogramas e quanto você tem de gordura em quilogramas. Ana, agora vamos para a parte da anamnese. Então eu vou fazer um check-up de perguntas que envolvem intestino, sono, mastigação, quantidade de água. Vou analisar os ângulos laboratoriais para depois a gente fazer o decoratório de 24 horas. Ana, sobre a água. Quanto de água você ingere por dia? Certo que é de 2 a 3 litros para dinheiro. Certo. E se você pegar um copão grande, você vira de uma vez ou toma aos pouquinhos? Vira de uma vez num copo cheio de gelo ainda. Certo. Então isso a gente vai organizar. Porque se você virar um copão de uma vez, o corpo não consegue absorver tudo de uma vez. Aí vai dar 10 minutinhos e você está no meio e fazendo xixi. Então a gente vai fracionar um pouquinho mais essa água para o seu corpo absorver mais. Certo? Ana, agora vamos para a parte do recordatório de 24 horas. Eu vou querer saber como é que o modelo de rotina seu. Que horas você acorda normalmente? 9 horas da manhã. Vou botar das 9. Você acorda com fome, sem fome? Muita fome. Muita fome. E depois você já vai direto para o almoço? Muita fome. Que horas mais ou menos o almoço? Entre meio-dia até as 2 da tarde. E me dá um exemplo tradicional de almoço. Salada e legumes tem? Salada e legumes. Aí eu revezo entre salmão, enxova e patinho. Se for o patinho, quanto de patinho? Quantas colheres? 4 colheres daquelas grandonas. Da de servir, né? 4, 5. 6. Então 4, 5. Tem carboidrato e sem carboidrato? 3 vezes por semana, quando eu treino musculação, eu como uma batata doce inteira. Certo. Esses beliscos a gente vai contemplar. Agora você vai ter o seu horário certinho para comer. Então essa é uma rotina que é a mais tradicional sua, né? Tá ótimo. E daí eu vou usar ela como base para montar o seu plano alimentar agora. Certo? Eu fico muito feliz que você tenha vindo se consultar comigo. O objetivo geral da consulta é te dar mais qualidade de vida. Qualquer dificuldade, você entra em contato comigo. E juntos nós vamos melhorar tudo. Sua disposição, seu sono, sua imunidade. Focando sempre em uma maior saúde e maior longevidade. Certo? Agora é com você e nos vemos aqui em um mês. Agora é comigo. Agora é com você. Bom, acabei de sair da consulta com o Dr. Kaique Turano. Ele é um nutricionista esportivo que me passou toda a minha dieta, que eu vou seguir a risca durante um mês. E além da minha dieta, ele teve a preocupação de ter uma visão global, assim, do meu corpo para melhorar o sono, para melhorar os hormônios, para melhorar a ansiedade, para melhorar várias coisas. E vocês vão conferir, daqui a um mês eu estou de volta, hein? Bom, Ana, prazer. Agora você tem seus objetivos e nos vemos daqui a um mês. Tá ótimo. Certo? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma